Olá, voltamos para mais uma videoaula. Hoje a gente está na sondagem de educação artística, artes. Olha aqui, vocês já devem estar com o material em mãos, com a folhinha em mãos. A gente vai começar a fazer a nossa sondagem de artes. A tia colocou assim para iniciar. Use sua criatividade e faça cada detalhe com capricho, porque artes é isso, a gente faz com capricho, faz tudo certinho, com muito amor e dedicação. E aí fica tudo muito lindo. Aqui no número 1 a tia colocou assim, sobre Van Gogh, que é aquele pintor muito famoso, que a gente já conheceu lá no nosso livro, pinte as respostas corretas. No nosso livro vem informações sobre a vida pessoal do Van Gogh. E aí vocês vão pintar o que é certo sobre ele. Ele era um pintor holandês, morou muitos anos no Brasil, morreu ainda jovem. Quando o vivo era muito famoso, ou em vez de pintor holandês era um pintor francês, hoje seus quadros estão entre os mais caros. Quais informações é que são verdadeiras? Tem mais de uma, tá, galerinha? Então, o que for verdadeiro sobre o Van Gogh, você, ó, pinta. No número 2, ainda falando do nosso pintor famoso Van Gogh, a gente vai usar a técnica que ele usava nas telas dele e vai arrasar fazer o desenho aqui. Lembra que o Van Gogh, ele gostava que as telas dele parecessem estarem em movimento. Então, ele fazia as telas com muito capricho e tudo parecia que tinha movimento. E a gente já fez no livro também. E aí eu espero que vocês façam aqui, ó, escolham, né, alguma coisa pra retratar. Vai ficar a critério de vocês, mas que essa coisa que vocês façam, façam com capricho. E lembra de dar movimento. Precisa estar parecendo que está em movimento. Como será esse movimento? Será que o movimento das árvores balançando? De um carro andando na rua? De um mar, né, uma tempestade em alto mar? De um helicóptero no céu, um avião? Você que vai pensar e vai fazer com maior capricho, ok? No número 3, a gente aprendeu, a gente tá começando a aprender sobre os tipos de harmonia que a gente tem numa pintura. A primeira harmonia que a gente aprendeu foi a harmonia monocromática ou monocromia. E aqui no número 3 eu pergunto assim, ó, responda. Ah, como usamos a harmonia monocromática? A gente usa o quê? Qual cor a gente utiliza? A gente utiliza muitas cores? A gente utiliza uma cor só? E como a gente utiliza essa única cor? Você vai lembrar. E vai escrever aqui com as suas palavras pra mim. E na letra B, sabendo, então, como é a harmonia monocromática, você vai pintar esse desenho aqui, ó, que a tia botou uma estrela. Lembra? Hum, como que eu vou pintar? Eu posso pintar de várias cores? Eu tenho que usar cores quentes? Eu tenho que usar cores frias? Tenho que usar uma cor só em vários tons? O que será que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de acordo com a harmonia monocromática. Lembra e façam certinho, ok? Pra vocês tirarem a nota máxima e fazerem tudo com capricho e aprender, ok? Beijinhos, galerinha! Beijinhos, galerinha!